Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Pica, esconde, esconde, pega Pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca, esconde dentro da xereca Pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca, esconde dentro da xereca Pega minha piroca, esconde dentro da xereca É o DJ Tio maloca, é os caras do momento Que toca a putaria, a mulher vem na aquecimento Vem cá, você tá subindo, vem cá, você tá descendo Vem cá, você tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, você tá subindo, vem cá, você tá descendo Vem cá, você tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, você tá descendo, vem cá, você tá descendo Vem cá, você tá subindo, vem, 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 vem Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Tio maloca, lança uma brincadeira, passa a peca Pica, esconde, esconde, pega, pica, esconde, esconde, pega Pega minha piroca e esconde dentro da xereca Pica, esconde, esconde, pega, esconde, esconde, pega Pega minha piroca e esconde dentro da xereca É o DJ Tio maloca, é os caras do momento Que toca a putaria e a mulher vem na aquecimento Vem cá, você tá subindo, vem cá, você tá descendo Vem cá, você tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, você tá subindo, vem cá, você tá descendo Vem cá, você tá subindo, vem, 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 vem Vem cá, você tá subindo, vem cá, você tá descendo Vem cá, você tá descendo, vem, 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 vem